Estilo Produções de Eventos. Sua vibe começa aqui. Pinhalzinho, Santa Catarina. O destino escreveu com letras douradas. Você e eu. Há quanto tempo eu esperava encontrar alguém assim. Que se encaixasse bem nos planos que um dia fiz pra mim. Você e eu. Vou dizer que nessas frases tem um ponto de nós dois. E não deixamos um agora pra depois. Quando te vejo eu me sinto tão completo por onde eu vou. E nesses traços vou tentando escrever. E mil palavras é tão pouco pra dizer. Que o sentimento muda todo mundo. Isso é o amor. O destino escreveu com letras douradas. Você e eu. Há quanto tempo eu esperava encontrar alguém assim. Que se encaixasse bem nos planos que um dia fiz pra mim. Você e eu. Vou dizer que nessas frases tem um ponto de nós dois. E não deixamos um agora pra depois. Quando te vejo eu me sinto tão completo por onde eu vou. E nesses traços vou tentando escrever. Que mil palavras é tão pouco pra dizer. Que o sentimento muda todo mundo. Isso é o amor. O destino escreveu com letras douradas. O destino escreveu com letras douradas. E não deixamos um agora pra depois. E não deixamos um agora pra depois. Quando te vejo eu me sinto tão completo por onde eu vou. E nesses traços vou tentando escrever. Que mil palavras é tão pouco pra dizer. Que o sentimento muda todo mundo. Isso é o amor. Estilo Produções e Eventos. Amor. 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 Amor.